Ótima quinta-feira e eu tô devolta mais uma vez e vou falar deles, Pacífico Motos, tudo em peças pra sua motocicleta, seja paralelo ou original, seja atacado ou varejo, seja peças ou seja acessórios, capacete, jaquetas, tudo pra você e seja num endereço ou no outro, isso mesmo, seja na 7 de setembro em Feito Democrata ou seja na Benjamin Constant, Pacífico Motos tá prontinho pra te atender e claro, oferecendo as ofertas do programa TVK, Roda Pra Mim Produção. CN Variedades, tudo em cama, mesa e banho, cobre lei, toalha, tapete, jogo de lençol e uma infinidade de produtos que vão deixar sua casa com verdadeiro requinte. As melhores marcas com produto de qualidade pelo menor preço, você encontra aqui. CN Variedades há 14 anos dedicado ao conforto para você e sua família. Vendas no varejo e atacado por condições facilitadas para pagar. Atendemos todo o leste e nordeste de Minas Gerais com pronta entrega. CN Variedades, mais conforto, mais beleza pra sua casa. Avenida Engenheiro Roberto Lassans, Vila Isa Valadares. Mais ofertas pra vocês, eu falo da seta motos, hein? Tudo bem com você, meu? Tudo bem com você. Prontinho pras ofertas de hoje? Primeiro a moto nós temos uma Titan 150. 150 cinza, ela é 2.995800 transferida. 5.800, depois uma Titan, é isso, Cleide? Exatamente, uma outra Titan 150X 200910 laranja, ela está por 6.700. 6.700, mais uma Titan 150? Outra, Titan 150 preta. Festival de Titan. Exatamente, 2012, 2012, transferida 6.700, garantida em 3 meses. Muito bem, mais outra Titan? Outra Titan, uma EX 2014 15 vermelha, transferida e garantida, 8.500 reais. 8.500 reais, depois então tem uma Honda Fan. Outra Fan 160 Start, é SDI 1516 vermelha, transferida com garantia de 3 meses, 8.800. Muito bem, e outra Fan 160 para finalizar. Outra Fan 160 também é SI 1616 vermelha, 7.900 reais. Muito bem, é claro que tem contraproposta nessas ofertas aqui que foram dadas. Exatamente. Você pode ligar para falar com o Cleide, o código de R33? 3014 1615. Ou pelo celular. 99126 9303. Muito obrigado a você pelas suas informações. Sucesso, bons negócio, tá bom? Obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Ei, pensa num lugar onde você encontra peças de todas as marcas para a sua moto, uma infinidade de acessórios com estoque gigantesco de peças, pneus, capacetes, tudo, mas tudo mesmo. Um lugar onde os preços são os melhores da cidade. O atendimento é VIP e sem te custar mais por isso. Um lugar que te dá condições de pagamento no atacado, através de boleto ou no varejo com o melhor preço da região. Pensou num lugar especial assim? Pensou Moto Mais, Avenida Alberto Laender, bairro São Diogo, Teófilo Otoni. Telefone 333529-5859. União Tecnodiesel, serviço de regulagem, bombas e injetoras. Bicos e centrais eletrônicas para veículos a diesel de médio e grande porte. Consertos em geradores e máquinas agrícolas. Remapeamento com ganho de potência do motor e mais economia. União Tecnodiesel, nosso maior legado, a honestidade e a garantia de melhor serviço. Rua Francisco Caetano Pimentel, Valadares. 32780899. Mais ofertas para vocês. Basílio Automóveis, Lúcio, e aí, tudo bom? É um amigo atrascante. Isso aí, deu galo, deu galo. É, não sai da mais aí. Vamos falar de oferta, vamos? Vamos, tá chegando a meta final. Primeiro carro lá atrás é um Kia Soul. Aí sim, é um Kia Soul 2010, que é de carro manual, o carro que nós pedimos dele R$ 31.900. Depois é um Fiat Idea. Aí sim, também 2010, carro na faixa de R$ 27.900. R$ 27.900. E esse vermelhinho aí? Ali é um VW, o Apozine Cross, 1.0, um carro em também top, 2015. Carro que a gente pede nele na faixa de R$ 38.900. Muito bem, depois é o que? HB20? Aí sim, nós temos um HB20 2019, com R$ 1.400.000, rodados apenas. Carro para R$ 48.900. R$ 48.900. Exatamente. Agora eu tenho... Aí o Fiat. Fiat Palio. Fiat Palio Essence 1.6, duológico, e carro na faixa de R$ 31.900. E para fechar a conta... Aí sim, nós temos uma picape Strada 2011, a de vento. É um carro aí, cabine dupla, carro na faixa de R$ 36.900. É, e você pode ligar para o Lúcio, fazer a conta proposta aí. Então, às vezes, o carro usado na troca, articula um monte de coisa, não é isso? Graças a Deus. Código de área 33. 3212-6800. Ou pelo celular. 8811-0015, amigão. Fechado. Graças. Obrigado a você, sucesso para os agosto. Bom demais, falou. Vamos lá, segue com as ofertas. Oi, pessoal. Eu sou a Cláudia da Iluminarte. Estou aqui mais uma vez para trazer novidades para vocês. Olha que linda peça. Perfilado de LED vai ficar maravilhoso na sua sala, no seu quarto, no seu escritório. Embutido de luz indireta, o que há de mais moderno na área de iluminação? Para a sua sala de TV, para o seu escritório? Arandelas de facho, você pode colocar na entrada da sua casa, na sua sala. Iluminarte, a maior e melhor loja de iluminação de Governador Valadares. Vem para Iluminarte você também. Vem. Centro Automotivo Macedo. Tecnologia de ponta a seu serviço. Equipe treinada periodicamente. Equipamentos de alta tecnologia com atualizações frequentes. Alinhamento 3D, balanceamento e venda de pneus. Serviço elétrico, baterias, troca de óleo de motor e transmissão ecologicamente correta. Centro Automotivo Macedo. Marechal Floriano, bairro de Lourdes Valadares. Telefone 322-118-3Mega. Mais ofertas, olha só, estou aqui na vitrine automóveis. E aí, tudo bem com você, Diego? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá para as ofertas de hoje? Bora lá. Capricho. Primeiro carro que eu tenho, Agile. Agile LTZ 1.4, carro completo de 2011, Kennedy. Carro, nós vamos fazendo ele aí R$ 25.500. R$ 25.500. Vamos para isso, Tucson. Próximo, nós temos essa SUV aí, Kennedy. Carro muito novo, R$ 2.010, fazendo esse carro R$ 29.900. Só isso? Baralho demais, Kennedy. Uau, gostei do preço, viu? Aqui eu tenho a Santa Fé. Próximo, nós temos outra SUV, Santa Fé, porém, esses sete lugares. Em 2011, nós vamos fazendo ela aí R$ 49.900. R$ 49.900. Depois, um Honda Civic. Bastante procurado também, Honda Civic, LXS, 2008, 2008. Automático, esse aí? Automático, Kennedy. Carro, nós vamos fazendo esse carro aí, R$ 33.900. Depois eu tenho o quê? Um... Nós temos um Fiesta Sedan Class 2013, 1.6 completo também, por apenas R$ 26.900. Só carrinho de bom preço, gostei, viu? Depois eu tenho... Nós temos aí, Kennedy. Essa estrada, ela é o Orkin, rádio Orkin 1.4, cabine dupla, três portas, 2018. Carro completinho, Kennedy. Vamos fazendo esse carro aí, R$ 50.900. Você pode ligar agora para o Diego fazer a conta proposta, que eu acho pouco provável, porque o preço já está lá embaixo. Mas vamos lá. Código de ERE33... É o 322-19900. Ou pelo celular, né? 333 também, 98850-2025. É isso aí. Te vejo no domingo, então, beleza? Obrigado, Kennedy. Estaremos lá. Sucesso. Vamos lá, segue com as ofertas. Bicicletas. Bicicletas, paixão mundial. Seja para o trabalho ou para o lazer, Ciclombike é o ponte das bicicletas. Ciclombike, Benjamin Constant, Centro Valadares. Telefone 333-3276-0406. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da JK Multimarcas, hein, Adriano? Beleza? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá. Primeira oferta de hoje, Gol. Primeira oferta é um Gol 2013, geração 4, Kennedy. Quatro portas prata. Esse carro é R$ 15.900, com opção de financiamento total, uma parcelinha pequenininha. Já é baratinho e facinho para financiar, então. Exatamente. Prisma. Agora um sedãzinho, Kennedy, de 1.4, completinho, Prisma. Esse carro é R$ 2.900, eu vou fazer esse carro R$ 17.900,00, Kennedy. Gol trend. Agora é um Golzinho G4 trend, completo, Kennedy. Eu vou fazer esse carro, ele é R$ 2.011, eu vou fazer ele por R$ 17.900,00 também. Fiat Uno, olha que bonitinho. Agora é um Fiat Uno, nem um carro mais baratinho. Esse carro é completinho, Kennedy, ano 2006, revisado. Aí eu vou fazer ele R$ 13.900,00, Kennedy. R$ 13.900,00. Depois é o quê? Um Gol? Agora é um outro Gol. Agora ele é R$ 2.011,00, G4, também. Esse carro tem vidro elétrico, trava e alarme. E o preço dele é bacana, R$ 14.900, Kennedy. R$ 14.900,00. E finalizando? Finalizando o Siena 1.6 2012, completo, mais airbag e ABS. Esse carro de R$ 24.900,00, eu vou fazer essa semana por R$ 23.900,00. E você pode ligar para o Adriano e fazer quanto a proposta desse Siena que ainda cabe, né? Exatamente. Olha, o código diário é 33... 3275-5998. Esse é o da loja, agora o celular dele com a WhatsApp. Isso, 988-995-998. É isso aí. Obrigado, Adriano. Sucesso com os negócios, tá bom? Igualmente, Kennedy. Vamos lá, segue com as ofertas. GV Borracha. Tudo para a sua indústria, seu lar, sua obra, posto e borracharia. Correias industriais e automotivas. Mangueira para jardim de sucção de borracha e alta pressão. GV Borracha. Afonso Pena 3662, Centro Valadares. Telefone 3221-7501. Mais ofertas para vocês, eu falo aqui da Ronaldo Veículos, aí tudo bem com você, Vitor? Beleza, Kennedy, bom demais. Vamos lá para as ofertas de hoje. Olha o primeiro carro, no vídeo aí, é um assaveiro. Uma assaveirinha, Kennedy, novinha, único dono, 2014, trend, ar, vidro, trava, direção. Carro que eu não sei, por apenas R$ 28.900. HB20. HB20, HB20 RS, aquele sedã 1.6 também, 2014, todo revisado na Hyundai, aqui em Valadares. Carro tirado aqui. Carro que eu não sei, por apenas R$ 37.900. Palio? Palio, tem um Paliozinho Way, 2015, novinho, quatro pneus novos. Carro que eu não sei, por apenas R$ 26.900. Gran Siena. Gran Siena, 2016, Kennedy, único dono, 32 mil km rodados apenas. Carro que eu não sei, por apenas R$ 38.900. Agora tem um Spin? Um Spin, um Spin, aquelas sete lugares, né? Completar, CLTZ, aquele modelo mais completo que tem. Carro que eu não sei, por apenas R$ 44.900. E finalizando no S10? Um S10. S10 executiva, aquele modelo mais completo, bancos de couro, painel de madeira, 4x2 flex, top de linha 2011, carro que eu não sei, por apenas R$ 42.900. Então você pode ligar agora para o Vitor e fazer a contraproposta aí, que ele está esperando aqui. Pode no diário, é 33? 320-398-80, né? Ou pelo celular. 999-6271-22. Obrigado você, Vitor. Um abraço. Um abraço, tá bom? Valeu. Vamos lá, segue com as ofertas. Tem pedras decorativas para pisos ou paredes. Pedras São Tomé, mosaico de pedras portuguesas, pedra ferro, granitos nacionais importados e mármore. Fabricação de pias, lavatórios, bordas e degraus com serraria própria. Temos também pedras miracema de diversas cores. Pedras e companhia. Pedra bruta que vira arte pura. Rua 13 de maio, 275 Vila Bretas, 3277-9070. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, esteja sempre com você. Um beijo carinhoso e até amanhã.